E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca Pessoal, vamos lá dar continuidade a nossa série aí do nada para o mundo, vamos ver se a gente consegue acabar isso aí antes do FIFA 16 chegar Vamos lá, nosso time tá dessa forma, tá muito bom, pelo que nós temos aí, jogadores de bronze, jogadores de prata E vamos lá pro próximo jogo, o celular já tá tocando Encontramos adversário Ney Sen, vamos lá, vamos colocar o uniforme vermelho e vamos pra cima do cara O cara vem aí no 4-3-3, com 86 de classificação Vamos lá, vamos pra cima do cara com o nosso timinho aí, vamos ver o que que dá Ai, olha a cagada, olha a cagada Aí é gol, em cima do goleiro Que jeito que você vai passar Ai não, boa Tocou Também não é assim né Bateu Hum, que inacreditável o Vorebol Club Aí é só fazer cobertura Ah, velho, mas que cobertura foi essa, meu Deus Ai, velho, tá muito foda, tá muito foda, 1x0 pro cara A gente não tá conseguindo passar do meio de campo Faz o toque, bateu Porra, chupa aí mano Fica enrolando cara, que chato isso, meu Deus do céu, o cara enrolando Eu tô tenso aqui, porque esse jogo tá osso, velho Linda, olha que tiradinha, jogou no pé do Brian Só entrou na área e meteu pro fundo do gol Nossa senhora, se o Neuer pega essa daí Não ia entrar mais nenhuma Ih, galera, fim de jogo Um jogo bem intenso, um jogo foda Tava chovendo ainda Agora que eu reparei que tava chovendo Pra vocês terem uma noção Um time muito forte do cara Um time muito forte Se puderem ver aí, ó Strabinger foi o melhor do jogo com 8 defesas A seguida do Neuer com 70 defesas Com 7 defesas 1x1 o jogo Foi bem pegado Ele teve 9 finalizações e 2 corretas Eu tive 7, 5 corretas Ele foi melhor aí na precisão do passe Eu fui melhor na finalização Mas Quem tem Neuer precisa do que mais naquela zaga? Vamos lá O que o time correu nesse último jogo Foi barbaridade pra pegar aquele Robert Aquele Ribeirinho em cada ponta Foi osso E a diferença aí O cara acho que era 86, né De classificação Contra o nosso time 65 Não tem nem comparação, velho Não tem como você comparar um time daquele Com o nosso timinho de bronze Nem a pau que eu vou jogar Com uma latência desse jeito aí Já tá osso sem a latência assim Imagina com uma latência desse jeito Bom, nós vamos ter que jogar desse jeito, galera Procuramos, procuramos, procuramos Não conseguimos encontrar nada Hey, Paul Vamos lá Ele joga Formação 84 de classificação Não vi a formação 3 4 2 1 Nossa senhora, cara Eu acho uma formação Meio estranha, né Obviamente Contra o nosso time de bronze Essa formação tá ótima Ainda mais com o ataque daquele Um meio campo Uma zaga assim, né Mas Numa primeira divisão aí I don't think so Não sei se seria bom, não Vai no meio Isso, nas costas da zaga Só bater É só bater É só bater É meio estranho É uma formação estranha Por que que eu falo isso? Porque Primeiro que tem 3 zagueiros, né Eu gosto de jogar com 3 zagueiros Mas Esses dois volantes Postados aí no meio Não são legais Assim Cara, não sei explicar Por que que eu não gosto Mas eu realmente não gosto Ah, eu não consegui nem narrar Isso daí Nem comentar Eu consegui Lindo, passe De volta É só bater É, eu falo, velho Eu tô falando que Não é uma formação legal Se um dia Um dia Eu decidi fazer alguma coisa Sobre formação Pra ter certeza Que eu vou comentar Sobre essa formação aí Sean Parker 2x1 E lá vem kickoff É só trazer o atacante Junto E fechar Que aí Já complicou pro cara Ele não consegue fazer mais nada Vamos, Brian Vamos, Brian Vamos, Brian É só bater por cima É só bater por... Ah Nem ele acreditou nessa Olha o Negredo aí Não deixa o Negredo chutar Eu nem sei como que é o long shot Do Negredo Mas Deve ser meio osso, né Osso de bom Assim, não osso de ruim Sabe Lindo o toque Só bater É, não é tão simples assim também Lá embaixo Sozinho Sozinho Lá embaixo Mano Esse gol aí É pra quitar É o gol que você toma E você quita É obrigatório Quitar depois desse gol Olha, ele não quitou Nossa, velho É só bater Faltou só o gol Não, se não quitou aquela Tem que quitar nessa Na boa Se não quitou naquela Tem que quitar nessa Se não quita nessa Já não quita mais Não adianta daí Eu não chutei pra frente Pro cara pegar a bola Vou mandar real Eu chutei pra frente Pra acabar logo Os 45 minutos Olha, com esse Com a cara aí Você nem se precisa De segundo tempo Olha que boa chance Ó, por quê? Tá vendo? É por isso Que eu tento acabar logo Véi Ai, caramba O cara driblou Todo mundo Com o Runey ali Eu dei o bote Errado Lógico, né Porque pra completar A cagada A gente tem que fazer Alguma coisa 4x1 Dois gols Aos 45 minutos The 45 bug Olha lá Cortou Eu dei o taco Errado com o zagueiro E ele marcou o gol Wayne Runey Tira isso Meu querido Só faltou entrar Caralho, mano 9 finalizações 8 corretas 88% de posse de bola 87% de passe 80% e 80% E eu confundi tudo Mas vocês entenderam Já desarme o Runey Viu que ele já marcou Uma sim Não custa nada Ele marcar outra Sim Boa Tem que ver Essa calma aí Tem que ver Essa calma aí Tem que ver Essa calma aí Em time E quase tinha entrado Aquele chute Realmente ia ser Muito difícil Praticamente impossível Para essa juizada Ter certeza Só Só marcar Só cabecear e marcar Vai, 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 vai Vai que dá Vai que dá Só bater Tá lá dentro Aí é o pagodinho Aí é no pagode Lê, 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 lê 5x1 Com quase 2x2 Já passa com o Briand E já sai com o goleiro Ai, não sobrou Não deixa bater Ai, malandro Osso Que osso De fora da área O goleirão Tava Puto O goleiro Trombou com o meu zagueiro Acabou o jogo Amine Jogou no meio É só bater por cima Tá lá dentro Kirk Nosso Nosso Volentão Nosso Volentão Aí É, e deu um toquinho Por cima ainda, né Só para dar aquela humilhadinha A Amine Fez o lançamento Ele estava sozinho No meio Para fechar o resultado Mesmo Esse gol Tá lá É muita crassi Oliver E o Lucas Já entrou E machucou 6x2 Está acabando o jogo E Fim de jogo É isso aí Formação Complicada Repito 6x2 Uma marcação Meio displicente Uma formação Bem ofensiva Nossa Quanto gol do Parker Velho 9.7 A nota do Parker 9.3 Do Brian 9.4 Do Kirk E o do cara 8.8 Do Runem Vamos dar uma olhada Aqui nos passes Corretos Kirk Praticamente Todos os passes E Bastante Dividida Não foram Todas as divididas Dribbles Completos Todos Também 6x2 Tivemos 17 finalizações Com 12 corretas O cara teve 11 com 8 corretas 85% De precisão No passe Pra nós 83 pro cara 70 de finalização Contra 72 O cara Primeira vitória Dessa divisão Depois de Um empate Sofrido Que na verdade Foi uma vitória Praticamente Se viu o time Do cara Com o Ribery Robin Lewandowski Schweins Mito E esse tipo de coisa E vamos lá Vou comprar Outro jogador aqui E galera Temos que dizer Adeus A Nazário Muito obrigado Pelo serviço prestado Mas Você precisa Vazar daqui 20 jogos Disputados 3 gols E 2 assistências Um gol de falta Muito bonito Que eu me lembro Do início Mas Entrará Como que é o nome Desse cara aqui Não sei pronunciar Isso aqui Branimir Ergota Ele teve 4 partidas Disputadas Por outro clube Não marcou Nem um gol Mas de qualquer forma No nosso Ele vai marcar vários Ele tem 4 estrelas De perna Ruim 3 de finta Ele é média Média Ataque e defesa E a perna Boa É a esquerda É galera Estamos melhorando Bastante Nosso time Não tem como Tirar meu ataque Daqui O cara 5 jogos E marcou 8 gols Deu 2 assistências Não tem como Tirar esse cara Daqui E 3 jogos E 3 gols O Briand Também Não tem como Tirar o Briand Daí O próximo Provavelmente Será o goleiro Porque A gente tem que Dar uma melhoradinha No gol Não adianta nada A gente está Bem aí no time No todo E o cara chuta E a bola entra Então Dar uma melhoradinha No goleiro E depois Partir para os zagueiros Porque os zagueiros Tem que melhorar bastante Porque esses dois aqui Vou falar a verdade Para você Não dá certo não E a gente fica Dessa forma Pessoal Vou tentar colocar Mais episódios Desse daqui Que agora com FIFA 16 Algumas novidades A vida corridaça Não está dando muito Para postar Mas eu espero Que vocês tenham gostado Falou Valeu Tchau 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 Tchau